Essa é aquela blusa ótima pra gente ter pra uma emergência em casa, sabe? Surgiu um evento, um convite, um jantar especial. Eu acho esse tipo de blusa muito coringa. Vou mostrar aqui pra vocês no detalhe ela, mas queria mostrar primeiro as duas cores que a gente tem. Que é esse tom que eu vou combinar com uma calça que tem um leve brilho no lurex, que vai ficar muito bonito pra quem quer um look claro pra um evento que eu amo, de paixão. Acho que dá um super destaque. E vou mostrar a preta aqui que eu combinei com o nosso short saia, que é aquele nosso no crepezinho. Então, eu tô com o short saia e aqui a regata, que tem todo esse detalhe do brilho aqui e a golinha Degagé. Eu amo essa gola boba, que a gente chama também aí, né? Porque eu acho que ela valoriza muito o colo. E se você tem seio pequeno, ela dá um charme aqui. E se tem seio grande, esse Degagé também disfarce. Então, ela é uma peça realmente bem coringa. O tecido dela, gente, ela é uma... Parece uma malha bem deliciosa. Deixa eu ver se eu acho que deve ser uma malha de viscose. Deixa eu dar uma conferida. É isso mesmo. Viscose, poliéster e elastano. Então, ela é uma peça bem boa. Que vocês estão vendo que ela tem um leve brilho, né? Eu coloquei ela toda pra dentro, mas ela é uma blusa um pouco mais compridinha. E como eu disse aí, eu acho que é um curinguinha de ter no guarda-roupa. Tchau. Tchau.